Olá, e hoje nós vamos entender um pouco sobre o processo de iniciação à vida cristã, que está no documento 107. Quem vai explicar para a gente é o consultor da Paulo's Editora, Altieres dos Santos. Olá, Altieres. Olá, Roberta. Tudo bem? Tudo bem. Altieres, eu queria que você explicasse para a gente sobre esse processo catecuminal. Roberta, que bom a gente poder falar sobre isso. O processo catecuminal tem deixado muitas dúvidas para as pessoas. Ele é uma mudança muito radical na nossa catequese e as pessoas ficam realmente perdidas. O processo de iniciação à vida cristã, que agora chamamos de inspiração catecuminal, é um processo dividido em tempos e etapas. São quatro grandes tempos. O primeiro tempo chama-se pré-catecumenato ou querigma. É o tempo em que a comunidade como um todo, e não apenas os catequistas, fazem um grande anúncio para que os catequizandos venham conhecer a experiência proposta de Jesus. É um tempo de muita criatividade, de utilização de recursos para que os jovens possam fazer uma primeira experiência impactante na comunidade. O segundo tempo é o tempo que leva o nome do processo, o tempo do catecumenato ou catequese. O tempo do catecumenato é um tempo longo, diferente do tempo cronologicamente inferior do tempo do querigma, o tempo do catecumenato pode se estender por um, dois, três ou mais anos. E nesse tempo, os catecumenos são convidados a vivenciar a fé, são convidados a praticar ações de caridade, a ter experiências missionárias e principalmente a realizarem experiências mistagógicas, ou seja, experiências de encontro com Deus, experiências de mudança de vida, de reflexão interna, para que a fé deles possa ser apurada. Terminado o tempo do catecumenato, inicia-se o tempo da iluminação e purificação, que coincide com a quaresma. É um tempo de 40 dias. Já os primeiros catequistas do século II pensaram o tempo da quaresma como um tempo para fazer a iluminação e purificação. Tempo onde o catecumeno vai, agora como eleito, ele vai se preparar para receber os sacramentos. E assim que recebe os sacramentos, isso acontece sempre no tempo pascal, de preferência no domingo da ressurreição, agora os catequizandos que foram catecúmenos e depois foram eleitos, agora são neófitos. Eles vão, após os sacramentos, participar do tempo da mistagogia, que é um tempo em que eles aprofundam a sua experiência de fé na comunidade. Tudo isso, Roberta, tem muitas mudanças, tem muitas particularidades para que sejam levadas em conta. Entre um tempo e outro, temos os ritos que acontecem para que a pessoa que faz a experiência de fé possa progredir na sua caminhada. O primeiro rito que acontece entre o tempo do querigma ou do pré-catecumenato e o tempo do grande catecumenato chama-se rito da admissão ou rito da entrada. Em uma bela cerimônia, Roberta, às portas da igreja, os jovens, os adolescentes, os adultos que vão iniciar esta caminhada são recebidos. É uma celebração muito bonita, muito marcante. Após o tempo do catecumenato, esses catecúmenos vão participar de outra cerimônia, outra celebração, o rito da eleição. É um outro rito que faz parte dessa estrutura e que é depois complementado com o rito da recepção dos sacramentos. Atualmente, apenas o rito da recepção dos sacramentos é realizado nas nossas paróquias e comunidades. Infelizmente, muitas vezes como se fosse uma formatura. E é justamente isso que a Iniciação à Vida Cristã propõe que nós mudemos, para que não tenha mais a preparação para a vida de fé, não tenha mais um caráter de curso, um caráter escolar, mas que seja uma experiência que possa assinalar, inscrever na vida dessas pessoas toda a grandiosidade, toda a riqueza, toda a grande experiência que pode ser a Vida na Fé. Isso é um processo que ainda está sendo caminhado passo a passo, porque deve ter muitas dúvidas. A gente sai do modo tradicional para entrar agora em algo muito mais completo. Roberta, a nossa cultura foi muito influenciada pelo pensamento cartesiano. O que significa isso? Significa que nós fomos habituados a entender as coisas de uma forma matemática, com um padrão matemático, com repartições e com limites e cortes, às vezes artificiais. É o que a Catequese de Iniciação à Vida Cristã quer eliminar da Catequese. A nossa Catequese tem sido muito escolar, não tem conseguido evangelizar ou humanizar as pessoas. Então, essa proposta de inspiração à Vida Cristã vem para justamente contornar essa situação e conseguir dar para os jovens, as crianças e adultos uma formação sólida, consistente e principalmente vivencial na Catequese. E para os nossos vendedores, para a nossa equipe da Paulos, quais são os títulos que a gente pode indicar para dar esse apoio para os catequistas e catequizandos? Eu acho muito interessante que eles possam todos ler o documento 107. E lendo o documento 107 podem surgir dúvidas, porque realmente é algo complexo. Tendo dúvidas, podem nos procurar, a consultoria existe para isso, todos os nossos colaboradores têm acesso a isso. Podem nos consultar para que não fique dúvida, porque nesse momento é muito normal, Roberta, que os próprios gestores das dioceses, os próprios padres, os próprios coordenadores de catequese sintam-se perdidos. Muitas dioceses estão tentando fazer o processo acontecer e não conhecem tudo. Quando perguntam para nossos colaboradores, é muito importante que eles saibam dar a resposta de forma precisa e clara. Que eles não passem uma imagem de que não estamos entendendo o que é o processo catecuminal. Está ótimo. Muito obrigada, Alteires. Muito obrigado, Roberta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto